Olha pessoal que eu vou mostrar aqui um pouquinho da rua, aqui é a casa, casa terra, três dormitório Garagem cabe quatro carros A garagem tem bastante espaço, o terreno aqui é 10 por 30 Então cabe dois carros ali, mais dois carros aqui Vamos conhecer lá dentro, tem dois corredores, de dois lados tem corredor a casa Aqui temos a sala A casa está lindíssima Tem um bom espaço aqui interno Então aqui nos dois cômodos da frente temos o dormitório e a sala, que está a garagem Aqui temos o dormitório E aqui está a sala Aqui do meu lado direito tem o banheiro Deixa eu abrir aqui Aqui tem um bom espaço, bem legal Esse imóvel ficou localizado aqui em Suzano, no bairro de Boa Vista, um bairro bem próximo do centro, bem localizado Aceita financiamento bancário Aqui fica o domínio e aqui a cozinha Olha que coisa linda Coisa linda né E aqui tá o espaço Gourmet Aqui tem outro corredor Deixa eu mostrar aqui antes de mostrar a piscina Tem a lavanderia aqui E tem outro corredor lateral Então temos dois corredores Aqui na Na casa Olha que coisa linda Olha a piscina aqui Piscina grande Bem legal Aqui no cantinho Aqui tá o chuveiro Duchinho aí O espaço aqui ficou muito Muito lindo Bem caprichado Churrasqueira Telhadinho aí Olha essa churrasqueira Forno, fogão, a lenha Ó Linda né E aqui ó Tem a pia também Que é enorme essa pia aqui Granito Já tem um fogão aqui Cookie Ó E aqui tem um banheiro também Eu tenho um excelente espaço Lembrando aí que o terreno tem 10 por 30 300 metros Casa com 3 dormitórios Tem piscina Ó Churrasqueira Coisa linda hein Qualquer dúvida Chama aí no No whats Deixa sua mensagem Compartilha com os amigos aí Ó E é isso aí pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau